Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o programa está super especial. É o momento do programa que eu gosto muito, porque aqui, a Della Rosé, eu estou aqui com a Laís Grau, ela que é empresária, proprietária da Della Rosé Concept. Ela e o Lucas. Um abraço, Lucas! Saudades! Então, as meninas vão mostrar uns looks aqui para vocês, o que dá para fazer, às vezes com uma blusinha ou com a calça. Enfim, aqui a Laís explica, cada um no seu quadrado, ela que entende de toda a situação. Mas é um momento que eu gosto muito. Eu gosto quando se fala de moda, se fala de beleza, quando se fala de saúde, porque tudo é um conjunto para que tudo dê um resultado legal, né? Oi, gente! Bom, isso que você falou sobre a saúde é muito interessante, porque realmente, a gente fala sobre o autocuidado e o autoconhecimento, e autocuidado, gente, não é só massagem, não é só fazer unha, fazer pé, cabelo. O autocuidado vai muito além. Vai na nossa saúde mental, nossa saúde física, é você fazer um exercício, é você estar bem com sua família, é você saber entender o seu gosto pessoal, se vestir. Então, por isso que eu falo que a loja é mais do que uma loja de roupas, nós estamos aqui na Della Rosé realmente para transformar mulheres, né? E hoje o convidado especial é a Raquel e a Priscila. Chameia, vamos para esse desafio para a gente mostrar um pouco da nossa coleção nova e as peças que são atemporais na nossa loja. Por quê são atemporais? Porque não é modismo, modinha que vem e que passa, mas sim peças que você vai conseguir multiplicar dentro do seu guarda-roupa. Às vezes uma peça que você adquire na loja, você consegue multiplicar os looks que você já tem até em casa e é isso que eu queria ajudar vocês a transformar o guarda-roupa de vocês. Olha que bacana! Por isso que eu gosto quando ela vem no programa e ela traz todas essas novidades. E a Della Rosé é uma loja que você, mulher, vai encontrar aquela roupa que fica legal no teu corpo, que te veste bem. Como a Della Rosé me veste, ela me veste muito bem e eu gosto do estilo das roupas que você está trazendo. Ela escolhe a dedo o que ela traz para a loja, né? Aquilo que ela gosta, da forma que ela gosta de se vestir. E eu também falo assim sobre o conforto, né? Eu estou aqui, gente, estou olhando no papelzinho, mas não é cola não. Essa daqui é a teoria das cores. Essa teoria das cores a gente tem na loja. Eu deixo na loja, por quê? Para realmente ajudar as meninas, né? As mulheres que vão ali na loja para fazer as combinações. Então, quando você finaliza a compra, você recebe também esse cartão de combinações. Que é a paleta de cores. É a paleta de cores para você conseguir, dentro do seu guarda-roupa, fazer essa combinação, essa união e brincadeira aí das cores. Inclusive, eu já posso começar com a Raquel, né? Com certeza. Falando da roupa. Eu vou mostrar o meu look do dia. Bom, o meu look, eu estou com a blusa Liz. Essa blusa realmente veio para ficar. A Tamires já usou algumas vezes essa peça, que ela é maravilhosa. Eu falo assim, que é uma peça que ela tampa os nossos ombros. A gente consegue usar com sutiã, ficar tranquila, confortável. Fora que fica super elegante, né? Ela tem essa manga um pouco mais morcego. E eu fiz uma brincadeira aqui das cores, gente. Vou até mostrar aqui. Depois dá para aproximar. Eu fiz uma combinação aqui do verde com o azul. Que a gente chama de combinação análoga. Que é quando uma está do ladinho da outra. Então, por isso que quando vocês olham, esse azul com verde não causa estranheza. Porque antes você falava, nossa, vou combinar azul com verde. Como que eu vou combinar azul com verde? Pera que eu vou chamar a Raquel. E eu vou mostrar também uma combinação. Eu não vou nem mais colocar isso daqui. Uma combinação complementar. Que é verde com laranja. Será que fica bom verde com laranja, gente? Será? Raquel, vem mostrar a sua calça e onça animal print. Esse look está bem legal. Esses dias na loja eu fiz um vídeo falando sobre o estilo criativo. Ontem mesmo foi postado o estilo clássico. Que é um estilo elegante, com cores sóbrias. E a Raquel está muito baseada no estilo criativo. Que é a mistura de animal print. Tem dourado. Tem acessório. Tem a combinação de cores. E eu gosto bastante dessa calça. A nossa calça é igual. Eu falo que mudando a peça de cima, parece que a gente está com outro look totalmente diferente. Então, aqui eu estou com um look moderno. Estou mais um estilo moderno. E ao mesmo tempo, estou com sandalinha. Estou assim, mais formal. E a Raquel não deixa de passar essa formalidade por causa da sandália, do saltinho. O acessório dourado. Porém, mesmo com o acessório dourado, mesmo toda linda assim, ela está super criativa. Demonstra alegria. Os dias mais cinzas, dias com nuvens. Eu falo que nada melhor do que você passar uma maquiagem, colocar uma cor e sair, gente. Sair para o jogo. Vai trabalhar, vai alegre. A roupa, ela influencia até mesmo no nosso humor. Exatamente. Raquel, gente, ela é tagarela. Eu não estou entendendo porque ela está quietinha. Não me deixaram falar. Mas depois, agora, ela vai colocar uma outra peça, uma outra blusa, bem colorida, que faz parte da nossa coleção nova da Angel. Inclusive, nós aqui em Moramos, somos os únicos que podemos vender a Angel. Uma marca super maravilhosa, única, estampas exclusivas. E agora, eu vou chamar a Pri. Eu quero mostrar o conforto de um look monocromático. Pode vir, Pri. Pri, dá uma viradinha. Mostra esse look maravilhoso. A gente colocou um acessório, escolheu aqui um acessório que faz a combinação com o tom do macacão dela. Lindo. E esse macacão bem colorido. A gente escolheu ele, nessa coleção, justamente por causa dessa brincadeira de cores. A gente estava falando sobre o lima, que... Você podia falar sobre o lima, né? Você consegue? Está com vergonha? Bom, a cor lima, ela traz leveza, ela traz tranquilidade, traz bem-estar. E é totalmente... Eu falo assim que veio a cor para ficar mesmo. Ela está desde 2019, esse neon, mas para um verde, amarelo, uma mistura, né? E está desde 2019, então pode apostar sem medo. Quando você vê uma peça neon, pode ser lima, pode ser verde neon, pode ser rosa. Inclusive o rosa, a Tamira está toda trabalhada no rosa hoje. Está super mega, assim, ó. Top 5, o rosa. Então, assim, cores que você pode apostar sem medo. Aproveite, gente. Vamos brincar com as cores. Agora, ainda mais, eu falo assim, depois da pandemia, a gente passou por dias tão cinzentos e tão instáveis e tão escuros. Então, vamos trazer cor para o nosso dia através dos looks. Verdade. Esse macacão, então, é um macacão super confortável. Comportadinho. Comportado. Dá para usar também ombro a ombro. Porém, aqui ela quis manter porque para a gente esconder a alça do sutiã, você consegue também tranquilo. Tem esse lastex aqui, ó, que ele aumenta, diminui. Então, e o corte reto da calça faz com que esconda o quadril. Então, se você tiver um pouco mais de quadril, corte reto, apostem em cortes retos de calça. Até o jeans que está vindo agora, né? Você trabalha muito com o jeans lavado, né? Isso, uma lavagem mais clara, um corte mais reto. Por quê? Porque permite com que a cliente consiga multiplicar mais as peças. Se você pega uma calça um pouco mais modinha, um rasgado muito forte, ou uma lavagem muito diferenciada, acaba com que ela marca uma estação e, talvez, numa próxima estação, você não consiga mais usá-la da mesma maneira. Obrigada, Fri. Amei seu verde lima. Muito bonita mesmo. E agora, falando um pouco também da multiplicação do look, a Raquel vai trazer pra nós agora uma peça bem colorida, com a calça, a mesma calça, o mesmo look praticamente, só que com a blusa diferente. Essa blusa aqui também é a blusa da Angel, ela é toda detalhada, tem a assinatura da marca também em toda a estampa pra mostrar que a estampa, ela é, sim, exclusiva. Então, tem a assinatura da marca, bem legal. Essa é uma blusinha, dá uma viradinha, Raquel, por favor. Uma blusinha de corte também reto, mas tradicional, pode ver. Lembra uma t-shirt, né? Uma camisetinha, porém um tecido mais fino, como se fosse uma seda, bem fino, que não amassa. Tem detalhe aqui no dourado, dá uma viradinha. E também a calça, ó, é legal frisar, que é interessante que ela fique mais larguinha mesmo. Prontinho, pode virar. Que ela fique mais larguinha mesmo, mais confortável. A ideia é trazer uma elegância, por mais que o estilo é criativo, colorido, e faz essa brincadeira com estampas, mas é legal também a gente mostrar, além do conforto, além de ser colorido, mas que você tá elegante, que você tá bem vestida. E principalmente vestida de si, né? É verdade. Porque muitas vezes a gente coloca uma roupa bonita, mas a gente não se sente bonita, por quê? Nós não estamos vestidas de nós mesmos. Às vezes a gente tá com um look que é a cara de outra pessoa, por quê? Falta autoconhecimento. Falta uma dela rosê na vida de vocês. Dicas são importantes. Uma ajuda ali na hora de escolher um look que vai te cair bem, é importante. E as meninas, eu falo assim, que nunca empurra peça. Eu detesto isso. Né, Raquel? É verdade. Não. Ficou bom, ótimo, maravilhoso. Se não ficou bom, a gente vai encontrar outro look que vai ficar bom em você. Porém, nada de tudo tá lindo, tudo tá maravilhoso. Se não está. Isso é feio. É feio, incomoda. E outra, daí ela vai chegar em casa e ela vai lembrar com raiva de você. O que que ela vai falar? Porque ela vai falar assim, meu, por que que eu comprei isso? Nem combina comigo. Não, não combina e eu não gostei, mas a vendedora fez. Insistiu tanto. É. Né, então é legal que a gente trabalha com a verdade. É igual a Tamiris, trabalha só com a verdade. Não, eu acho que tem que ser assim. Nós temos que ser autênticos. Autênticas. Autênticos e verdadeiras. Sempre. Bom, agora eu vou chamar a Pri, você continua aqui. Só que aqui do ladinho, pra gente chamar a Pri, eu quero mostrar as duas estampas. Pode vir, Pri. A Pri, ela veio já com o vestido da mesma estampa da Angel. Ele é bem suave. Dá uma voltinha pra gente mostrar o balanço dessa peça. E bem jovial. Bem jovem, bem colorido, alegre. E a proposta desse vestido, claro que você pode usar ele pra uma ocasião como numa igreja, ou num evento, num casamento. Um casamento ao ar livre, que agora tá, né, o pessoal tá fazendo bastante casamento ao ar livre. É uma peça maravilhosa pra isso. Mas, Laís, eu não gosto de usar ombro a ombro. Então, é só você subir e usar ele. Ele permite com que você também suba... Perdão. Que você suba e use ele também normal. Já a Raquel, do ladinho aqui da Pri, pra gente mostrar que a Angel, essa marca é bem legal, que a gente consegue trabalhar com as mesmas estampas, só que com peças diferentes. Então, eu amei essa estampa, mas eu não quero estar com o look todo. Então, você pode escolher uma blusa. Então, é bem legal também essa diversidade dessa marca também. E agora, eu queria também mostrar pra gente finalizar, dois looks. Assim, um pra madrinha, pra ser arrasadora no casamento que você for, porque tá chegando o final do ano e a gente tem muito evento, muita festa, muito casamento. E um outro vestido pra uma opção, se você é uma convidada, que também quer estar bem vestida, quer estar linda, maravilhosa. Então, a gente vai dar essas duas opções. A primeira opção, então, esse vestido bem leve, bem alegre da Angel. E agora, as meninas vão se trocar e a gente vai mostrar mais duas opções pra um evento especial que você tenha. Vamos mostrar, então, os dois looks. Primeiro, a Raquel veste, então, um look bem madrinha. A Pri está, assim, com um vestido super adequado pra uma convidada bem chique. E nós estávamos estudando sobre as cores e o laranja, ele é o novo preto do verão. Então, qualquer laranja que você tiver aí, seja uma blusa, uma calça, como a gente mostrou, um vestido, pode apostar, porque ele é o novo preto do verão. Mas como assim, Laís, o novo preto? Porque o preto, ele não é básico? Ele não é a base pra qualquer look? Então, dica-se de passagem, o laranja agora também é. Então, esse vestido que ele é todo em linho, bordado, é como se fosse a ideia de trazer o bordado à mão mesmo. O famoso de yourself, né? Faça você mesmo, com essa delicadeza aqui. como se ele tivesse sido produzido à mão. E já o outro vestido. Essa peça bem chique. A gente colocou aqui uma opção sempre pensando nas cores. Então, a Raquel está super elegante de madrinha. Aqui é um vestido todo entule, todo forrado, pra quem não gosta, que mostre a alça do sutiã, que mostre um pouco de pele. Ele é um vestido que tem essa leve abertura, fica super elegante. Essa sandália aqui, que já tem um detalhe também diferenciado. O acessório mais delicado, pra trazer mais... Leveza. Leveza e aquele tom mais... E modernidade. E modernidade. E essa bolsinha, até vou pegar aqui, uma outra maneira também de ser usado. A gente coloca a alça. Pode fechar. E ela poderia usar uma bolsinha de lado. E até mesmo... Agora eu vou passar pra Pri, pra você usar. Pri, olha que lindo. Olha que lindo também que fica, uma bolsinha assim. Eu acho que fica até legal assim, como convidada, como se você estivesse com uma bolsinha. Fica bem chique, bem elegante. E pra Raquel, que tá representando uma madrinha, ficaria mais interessante, se ela carregasse essa bolsa na mão, né? Um acessório nas mãos. Porque senão a gente fica meio perdido, meio largado, assim, quando você vai entrar, né? Fica aquela... Ai meu Deus, desconforto. Aonde eu olho? Pra onde eu pego? Enfim. Então é legal você carregar algo que te dê segurança. E... É isso. Essas são as dois últimos looks. Um vestido, então, pra convidada e um vestido, uma opção maravilhosa pra madrinha. E o melhor, gente, essa peça aqui, por exemplo, em tule, como ela é toda em tule, leve, não amassa. Então não tem aquele risco, aquele perigo de você sair pra entrar num evento e de repente precisar passar e dar aquela leve queimada. Então você já tem um vestido pronto, uma peça pronta maravilhosa. Verdade. Vocês arrasaram. Ah, é, gente. Verdade, a Raquel sempre me lembrando. É uma peça que veste, a Raquel usa 36, 34, mas ela veste até 44. Como é um tule que tem elastano, por mais que não aparenta, parece assim ser até uma peça com base no algodão, mas ele tem elastano, então ele estica. Estica, aumenta, sem ficar uma peça assim com aquele aspecto desgarçado, mantendo a leveza da peça, que esse que é o nosso intuito, né? Não perder a leveza da peça, mesmo que seja em tamanho um pouco maior. Obrigada, meninos. Arrasaram. Bom, e só pra gente finalizar, vou falar agora do look da Tamiris, maravilhosa. Ela escolheu um blazer pink, como ela tá dentro da moda, né? O laranja, o pink, o verde e lima estão super em alta e ela escolheu um blazer pink super estruturado, acetinado e ela fez essa... Eu gostei desse jogo que ela fez com o branco e o nude pra dar uma equilibrada. como você quis transparecer, acredito eu, mais elegância, daí ela não brincou muito com outras cores pra não dar muito impacto, né? Então, ficou super chique, super alegre, mas ao mesmo tempo mostrou a mulher clássica e atemporal que ela é. Mas eu quero aqui agradecer você, Raquel. Obrigada. A Raquel é a gerente da Della Rosé Concept lá no Shopping Paladio, né? Ela que sempre organiza minhas roupas pra trabalhar no programa, sempre muito atenciosa, mas a Laís também, né? Às vezes é ela também que organiza minhas roupas. E... A Pri. A Pri, ela trabalha contigo também. Trabalha, nos auxilia. Ela veio pela primeira vez aqui no nosso estúdio, linda menina, vestido lindíssimo. Aliás, hoje as peças, os looks lindíssimos, tudo aquilo que me agrada. né? Então, às vezes, você estava falando a respeito, você fica imaginando assim, azul claro com verde, não combina. Laranja com verde, nem passa pela minha cabeça usar. Gente, as coisas mudaram tanto, as cores estão maravilhosas, né, Raquel? Está muito bom mesmo, está maravilhoso. A gente tem que ousar, né? Você tem que ser ousada. Tentar sair do básico. O básico já ficou, gente. Já ficou lá pra trás. Exatamente. Mas, fique à vontade, Laís, para as tuas considerações e muito obrigada por ter vindo. Caramba. Maravilha. Um momento muito abençoado. Amém. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Falando um pouquinho sobre dicas, sobre moda e, acima de tudo, bem-estar de você, mulher. Que, além de linda, pode ficar maravilhosa. O autoconhecimento, ele é a base pro nosso próprio crescimento como pessoa, como mulher, né? Então, o meu convite pra você é se ame, se cuide e conheça a nossa loja. Nós estamos, assim, de portas abertas pra receber vocês. É isso aí. Bom, agora, aqui, concluímos, então, daqui uns 15, 20 dias, a Laís volta, né, com mais, looks, mais looks, ensinando você a se vestir de forma até diferente, aquelas formas que você nunca ousou. Com a Laís, tem que ousar. Ela chega aqui e ela passa tudo isso pra gente. Dicas maravilhosas. Eu vou para o comercial? Tchau!